Olá, gente linda, bem-vindos ao Flipabooks. Não perguntem porquê que eu estou com um casaco de chuva dentro de casa, porque é isso que a quarentena faz às pessoas. Hello, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar de 5 calhamações que eu tenho nas minhas tantas para ler. Eu não sou uma pessoa facilmente intimidada por calhamaços. Eu gosto de calhamaços. Eu leio imensos calhamaços. Mas é muito fácil pôr os calhamaços de lado para leituras mais fáceis. Espera, isso não significa que eu estou intimidada, after all? Ok, estes são 5 livros que vocês não veem, assim como de regularidade aqui nos vídeos. E são 5 livros bué-dagantes. Bué-dagantes! Calhamaços para mim são livros com 700 e mais páginas. A definição de calhamaço normalmente é 500 a mais, mas eu até eleva fasquia. 700 a mais. No entanto, eu pus aqui um com menos páginas que 700. Tenho aqui o primeiro calhamaço. Tem 568 páginas. E eu decidi incluir porque é um livro que eu me esqueço que eu tenho cá em casa. Eu gostava imenso de ler este livro. Este livro é The Queens of Innisleer, de Tessa Gretchen. A Filipa comprou este livro há muitos anos atrás. A Filipa tem este livro aqui há um bastante tempo. A Filipa ainda não leu. A Filipa não está propriamente intimidada, tem bastante curiosidade, mas é um calhamaço. Está aqui para ler. Esta história segue 3 rainhas, de Innisleer, e a sua batalha contra o próprio pai. O pai é obcecado por esta profecia e por causa dessa opção ele trouxe todo este infortúnio à nação deles. É um mundo que este rei fez com que ficasse sem a sua magia. E por isso mesmo temos todos estes inimigos à volta a tentar aproveitar-se dessa fraqueza. Estas 3 irmãs, muito inteligentes que elas são, elas sabem que nada vai mudar até que um novo rei, ou neste caso rainha, suba ao trono. No entanto, o rei recusa-se a ver razão e não quer escolher um sucessor até à noite mais longa do ano quando pode ser realizado este ritual venoso ou whatever, não sei, o homem é estranho. A mim parece-me que vão mostrar estas 3 irmãs a não quererem saber bullshit do que o pai está a fazer ou quer fazer ou está a dizer e elas vão lutar por este trono e por a terra delas. Mas é essa mesma luta e esta família completamente dividida que vai resultar em todo este sangue derramado. Eu adoro a ideia que temos 3 irmãs e adoro a ideia que vamos ter tipo estas badass girls a tentar fazer o melhor, talvez não com o melhor dos métodos. Acho que é uma leitura que promete satisfazer. Agora com 771 páginas temos o primeiro livro da série Wheel of Time do Robert Jordan. The Eye of the World. Eu não sei porque é que ainda tenho este sticker aqui. Isto é uma série épica, 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 muito, muito épica que tem 14 livros. Portanto, os livros não são só grandes calhamassos como são vários muito grandes calhamassos. Esta foi uma série que foi completada nada mais nada menos pelo Brandon Sanderson. Portanto, obviamente, automaticamente eu tenho imensa curiosidade em lê-la. E claro, também não é só por ser terminado por o Sanderson, porque a série em si tem um grande mérito no fandom dos fãs da fantasia épica. Isto é épica do mais épico que há. E... eu não faço a menor ideia sobre o que é que esta série fala. Esta é uma série de 14 livros que eu me vejo a ler para ir na minha reforma, gente. Nada, anytime, soon. Não me vejo a pegar neste grande commitment. Se bem que está terminada, por isso nós sabemos quando começamos que vai ter fim. Mas é um grande, grande commitment. Eu não estou preparada para ele, apesar de eu querer muito ler esta série. Com 788 páginas. Temos o Tigana do Guy Gavriel Kay. Isto é uma fantasia standalone, se eu não me engano. E este livro foi-me oferecido pela querida Jojó, dos devaneiros da Jojó. A Jojó está sempre a contribuir para a minha coleção. E está sempre a oferecer coisas fantásticas. É um ganda calhamaço, mas é um ganda calhamaço que eu me vejo a ler brevemente. Eu estou super entregada com este livro. Eu acho que vou gostar bastante deste livro. Porquê que eu ainda não li este livro? Tigana. Conta-nos a história. Deste povo amaldiçoado pelo próprio rei, que era um autêntico tirano. Um tirano com poderes tão obscuros que as pessoas não conseguem nem dizer, nem relembrar o nome deste sítio que era a casa dele. Anos e anos depois temos este grupo de pessoas que vai nesta viagem para tentar destronar estes conquistadores e restaurar toda a glória da Once Upon a Time fantástica Tigana. É um livro que promete ser uma ganda aventura, uma viagem cheia de perigos e uma história fantástica para o leitor que vai estar a acompanhar as suas pessoas que vão lutar por o que acreditam com tanta paixão. O próximo calhamaço desta lista tem nada mais, nada menos que 804 páginas. Esse calhamaço é The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon. Esta coisa singela é a ganda de cholo. Capaz de partir cabeças. Esta é uma fantasia épica com dragões, um retelling do George and the Dragon. A história original conta-nos este homem que vai salvar a princesa e que é Gandanabo. E isto é tipo tudo o contrário. Eu cheguei a começar este livro. Eu ainda tenho aqui, atenção, ainda tenho aqui o marcador de onde eu estava e o marcador da meta da altura. Eu estava a gostar tanto e depois parei e depois nunca mais continuei e que há tal calhamação no estante da Felipa... Ah, espera, sei lido. É um mundo com vários pontos de vista, um mundo com dragões. É um mundo super entusiasmante e com montes de coisas interessantes para conhecer. Temos tipo os dragões do Oeste e os dragões do Oeste. Culturas diferentes, que veem os dragões de maneira diferente. Num lado do mundo eles são maus, perigosos e as pessoas fogem com medo deles. Do outro lado são venerados, deuses e entidades que as pessoas respeitam. E nós seguimos a esta viagem épica à medida que estes dois mundos interligam, à medida que as nossas personagens têm que lidar com o facto dos dragões maus estarem a acordar e a tornar-se mais e mais uma ameaça para o Western World. Eu só sei que eu preciso tanto ler este livro. Eu quero tanto ler este livro. Eu tenho que fazer isto a minha prioridade. Eu, Filipe Alexandra, que lê O Calhamaço, que é The Rhythm of War, com 1219 páginas, não lê este livro tão mais pequenino, com 804? Ok, gente, o último calhamaço. Chegamos ao último calhamaço deste vídeo, com as simpáticas. 1067 páginas. Não é ele tão pequenino e singelo? Essa amostra do livro é O It, de Stephen King. Yay! Uou, ganda de jolo. E não é só ganda de jolo, este é aquele genre de livro em que as letras são minúsculas e que as páginas são de Bíblia. Acho que, hoje em dia, mais ou menos todos nós sabemos do que é que o It trata-se, não pelo livro, pelo filme ou pelas imagens assustadoras que circulam por essa internet. Com esta carinha laroca. Isto passa-se nesta terra. Uma terra assim, um bocado estranha, onde acontecem coisas um bocado estranhas. Depois temos este grupo de crianças. Amei que entrar em contato do porquê é desta terrinha ser tão estranha. Entra o palhaço Pennywise. No procedimento que eu estou a filmar este vídeo, eu ainda não li este livro. Eu não sei se eu estou preparada para os pesadelos que eu vou ter quando ler este livro. Aliás, eu vi os filmes, tive pesadelos, já não me lembro. Talvez não tenha conseguido desligar a luz nas primeiras duas noites. Mas gostei, bué! Não estou particularmente intimidada. Aliás, até tenho bastante entusiasmo quando penso em começar este livro e durar esta história. Mas ao mesmo tempo é a ganda commitment, não é? São 1067 páginas. Por esses 5 calhamaços que eu tenho aqui nas minhas estantes por ler, prometem todos ser grandes aventuras, grandes histórias e livros fantásticos. Digam-me nos comentários qual é o calhamaço, o melhor calhamaço que está na vossa estante, à vossa espera, para ser lido. Eu vejo-me no próximo vídeo aqui no Flipabooks. Por isso, até lá. Goodbye!